Vamos lá galera! Misture tudo e pode agitar Oce e pimenta bem à vontade Com picadinho de liberdade Jogue um tempero no remelexo E leve o fogo para esquentar Quando estiver no ponto Feche, remexe e pronto E se você gostou Pergunte um nome só pra mim Chute sete letrinhas Dê uma rodadinha Se você quer saber Dance comigo e cante assim L de levada A de alegria M de maria e P de fila Escada A de assanhada P de danadinho A de amorzinho Vem dançar L de levada A de alegria M de maria e P de fila Escada A de assanhada P de danadinho A de amorzinho Vem dançar Lampada Pegue um pouquinho de rebolado Um vestidinho Um vestidinho pra ser rodado Muita vontade de entrar na dança Misture tudo e pode agitar Use pimenta bem à vontade Com picadinho Com picadinho de liberdade Jogue o tempero no remelexo E leve o fogo para esquentar Quando estiver no ponto Mexe, remexe e pronto E se você gostou Pergunte um nome só pra mim Junte sete letrinhas Dê uma rodadinha Se você quer saber Não se combine Cante assim L de levada A de alegria M de maria e P de fila Escada A de assanhada P de danadinho A de amorzinho Vem dançar Lampada L de levada A de alegria M de maria e P de fila Escada A de assanhada P de danadinho A de amorzinho Vem dançar Lampada L de levada A de alegria M de maria e P de fila Escada A de assanhada P de danadinho A de amorzinho Vem dançar Lampada L de levada A de alegria M de maria e P de fila Escada Tchau, tchau.